Ministro Dias Toffoli nega eliminar para soltar deputados estaduais do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani e Paulo Melo. E você vai ver também. Plenário do STF considera constitucionais três leis que proíbem o amianto. Ex-deputado Eduardo Cunha, ex-ministro Henrique Eduardo Alves e doleiro Lúcio Funaro são denunciados novamente por recebimento de propina. Mulher tem pena por tráfico internacional de drogas estendida por enviar para outro país milhares de comprimidos de remédios para emagrecer. Aplicativo de celular vai ajudar futuros pais a se aproximarem de crianças disponíveis para adoção no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, nega pedidos de habeas corpus dos deputados estaduais do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani e Paulo Melo. Repórter Viviane Novaes com as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, esses deputados estão presos há 14 dias por suspeita de receber propina de empresas de transporte e da construção civil no Rio de Janeiro. Ao pedir a liberdade, os advogados alegaram que Jorge Pisciani e Paulo Melo foram submetidos a constrangimento pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que determinou a prisão. Eles disseram também que o Tribunal busca transformar a Assembleia Legislativa do Rio, que autorizou a soltura dos parlamentares, num órgão sem importância. Ao negar os pedidos de liberdade, o ministro Dias Toffoli alegou razões processuais. Ele disse que o Supremo Tribunal Federal não deve julgar habeas corpus, que ainda não foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. William. Obrigado, Viviane. Os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, foram alvos de nova denúncia encaminhada à Justiça Federal no Rio Grande do Norte, no âmbito da Operação Lava Jato. Os dois teriam recebido mais de 4 milhões de reais em propina. A ação penal apresentada pelo Ministério Público Federal, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, aponta que Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves cometeram crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles teriam montado um esquema de recebimento de propinas de empresas interessadas em financiamentos da Caixa Econômica Federal. Os dois receberam mais de 4 milhões de reais com o esquema. O dinheiro era repassado pelo empresário Lúcio Funaro. Uma parte do valor foi para a campanha de Alves a governador do Rio Grande do Norte. Mais de 135 mil reais foram usados para bancar o aluguel de um helicóptero durante a campanha de 2014. 600 mil reais em espécie serviram para pagar apoios políticos. 2 milhões de reais também foram destinados ao esquema. A quantia nunca foi declarada à Justiça Eleitoral. O MPF pede uma nova prisão preventiva para Henrique Alves com a alegação de que, embora ele esteja preso desde junho, continue utilizando a influência política que tem para buscar a liberdade. Essa nova denúncia é um desdobramento da Operação Lava Jato. Foi possível conseguir detalhes do esquema por meio de acordos de colaboração premiada dos envolvidos, como, por exemplo, a delação de Lúcio Funaro. Para o MPF, houve uma autêntica conta corrente de vantagens indevidas em favor dos dois ex-presidentes da Câmara. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa do ex-governador Antony Garotinho para prestar depoimento em uma delegacia. A decisão permite apenas o depoimento dentro do presídio. A defesa alega que Garotinho tem fatos novos para apresentar. E a mulher de Garotinho, a também ex-governadora do Rio, Rosinha Garotinho, e o ex-secretário de Comunicação, Ricardo Oliveira Bruno, tiveram recursos negados pela Justiça em um processo em que eles respondem por improbidade administrativa. A decisão suspende os direitos políticos deles por cinco anos e os proíbe de receber benefícios ou incentivos fiscais pelo mesmo período. Em 2004, a então governadora pagou com dinheiro público a resposta a um jornal que criticou a utilização de programas assistenciais para fins eleitorais. Ontem, a Justiça concedeu habeas corpus parcial à Rosinha Garotinho, que estava presa. Ela já foi liberada, mas vai usar tornozeleira eletrônica, além de ter que ficar em casa à noite. O plenário do TSE mantém jurisprudência sobre propaganda eleitoral antecipada. Com a decisão, apenas pedidos explícitos de votos são considerados irregulares. A decisão dos ministros foi tomada ao analisar um recurso do Ministério Público Eleitoral contra Luciana Barbosa de Oliveira Santos, que disputou a Prefeitura de Olinda, em Pernambuco, nas eleições municipais de 2016. O Ministério Público acusava Luciana de ter realizado propaganda eleitoral antecipada, mas o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, considerou que não houve pedido explícito de votos e que a suposta propaganda eleitoral teria acontecido no Facebook, que teria acesso controlado pelo internauta. Por isso, votou no sentido de rejeitar o recurso e foi acompanhado pelo plenário. O Facebook acessa quem quer. Não é algo que esteja, digamos assim, imposto ou divulgado de maneira geral. O Facebook é acessável ou acessível a só quem maneja a ferramenta com esse objetivo. Com a decisão do plenário do TSE, fica mantida a jurisprudência do tribunal de que só há propaganda eleitoral antecipada quando existe pedido explícito de votos para o candidato. A STF declara constitucional lei que criou o programa Mais Médicos. Os ministros analisaram a ação contra a medida provisória convertida em lei que criou o programa Mais Médicos, com o objetivo de suprir a carência desses profissionais. A Advocacia-Geral da União defendeu que a medida revolucionou a saúde no Brasil e que os médicos estrangeiros atuam no país sob supervisão. Ele buscou estabelecer uma conexão muito clara e direta entre a educação, a formação médica e a prestação do serviço de saúde no Brasil, mas a prestação de serviço de saúde no Brasil muito atenta à realidade nacional, muito atenta às desigualdades vivenciadas pelo Estado brasileiro. O Conselho Federal de Medicina se manifestou contra o programa, alegando que 49% das cidades atendidas tiveram uma redução no número de médicos. Não existe a alegada falta de médicos no Brasil. O que existe é a falta de uma formatação adequada de um programa de chegada do médico à ponta. Do médico à população necessitada. O relator da ação, o ministro Marco Aurélio, alegou que hoje no Brasil existem 1,8 médicos para cada mil habitantes e que, por isso, havia sim urgência para a edição da medida provisória. Média considerável e inferior à de países latino-americanos com perfil socioeconômico semelhante e a de outros com sistemas universais de saúde. O mais grave, há grande desigualdade na distribuição dos médicos pelas regiões. Mas o relator entendeu que são inconstitucionais os dispositivos da norma que determinam um pagamento menor a médicos cubanos e autorizam médicos estrangeiros a atuarem no Brasil sem a revalidação do diploma. A dispensa de revalidação do diploma mostra-se incompatível com o princípio da proibição de proteção deficiente, por se tratar de medida inapta a promover de maneira constitucional o direito à vida e à saúde dos pacientes atendidos por profissionais, cuja qualificação técnica considerada a realidade brasileira não foi suficientemente avaliada pelos órgãos técnicos competentes. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, entendendo que a lei é válida, que os médicos cubanos que se inscrevem sabem das condições da bolsa oferecida e que não há exercício ilegal da medicina ao não se exigir a revalidação do diploma dos médicos estrangeiros que atuam no Mais Médicos. Não há essa inconstitucionalidade. O artigo 16 da lei, o antigo artigo 10 da medida provisória, não estaria permitindo exercício ilegal da medicina ao dispensar a revalidação do diploma estrangeiro do médico intercambista. A maioria dos ministros acompanhou a divergência pela total validade da lei que criou o programa Mais Médicos. Nós sabemos que esse tema esteve evado de muita polêmica e de muita discussão e também sofreu vários reajustes na própria legislação ao longo do tempo e a própria legislação acabou por ser reformada no sentido do respeito mesmo aos pagamentos adequados e tudo mais. Também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência, parei a juntada do meu voto, mas também julgo improcedentes os pedidos pelos fundamentos que foram aqui já longamente expendidos, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. No início da sessão, os ministros consideraram constitucionais três leis que proíbem o amianto em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no município de São Paulo. Me posto no exato sentido da proclamação que restou sendo feita ontem nas duas ações diretas em constitucionalidade sob a relatoria da ministra Rosa Verde. Eu acompanho na DPF o ministro Fachin, manifesto a mesma posição em todos os outros processos. Você vai ver a seguir no próximo bloco do Jornal da Justiça. Mulher tem pena por tráfico internacional de drogas estendida por enviar para outro país milhares de comprimidos de remédios para emagrecer. A gente volta já já. A venda de remédios que auxiliam no emagrecimento exige receita médica, até mesmo porque eles podem causar dependência do paciente. Uma mulher foi condenada por tráfico internacional de drogas e teve a pena estendida por enviar milhares de comprimidos para outro país. O recurso do Ministério Público para aumentar a pena da mulher foi analisado pela terceira turma do TRF1, que decidiu. A condenada vai ter que cumprir um ano e 11 meses de prisão e pagar multa. De acordo com a denúncia que foi recebida pela Justiça, uma operação conjunta realizada pela Receita Federal e os Correios interceptou uma encomenda postada pela condenada destinada aos Estados Unidos, contendo medicamento para emagrecimento à base de Femproporex, fluoxetina e clor de azepam. Ao todo, eram quase 10 mil cápsulas de medicamentos e a acusada utilizou o nome e o endereço da irmã para remeter a encomenda para os Estados Unidos. O Ministério Público Federal pediu que o TRF da Primeira Região reavaliasse o caso por entender que os motivos e as consequências do crime deixaram de ser considerados na hora de calcular e aplicar a pena na primeira instância. O relator do caso, o desembargador federal Ney Belo, concordou. Ele esclareceu que o laudo pericial indicou que as substâncias encontradas nas cápsulas são capazes de causar dependência física ou psíquica e dependem de apresentação de receita para serem comercializadas. O Femproporex, inclusive, que até pouco tempo era proibido no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, jamais teve a comercialização aprovada nos Estados Unidos. Investir em uma nova estrutura de trabalho para melhorar a triagem dos processos em tramitação na Corte. É o que o STJ tem feito com a colaboração dos tribunais estaduais. aprimorar a aplicação prática do sistema de precedentes e a gestão de processos judiciais para dar celeridade e desafogar o judiciário. Esse é o objetivo do termo de cooperação técnica entre o STJ e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assinado pela presidente da Corte, ministra Laurita Vaz. Durante o discurso, a ministra destacou a importância deste novo método de trabalho na redução dos processos no judiciário. Com a adoção dessas práticas, já no ano de 2016, o STJ conseguiu baixar a origem, mais processos do que o quantitativo recebido. Resultado que se comemora também neste ano de 2017, em que de janeiro a novembro, o número de processos baixados pelo STJ aos tribunais de origem superou em 34% a quantidade distribuída aos gabinetes de ministros. O Superior Tribunal de Justiça montou uma comissão gestora de precedentes, constituída por ministros da Corte, responsáveis pela visita aos tribunais estaduais em busca de adesão na nova estrutura de trabalho. Os juízes brasileiros passam a ter a necessidade de compreender que vivemos agora com um sistema de precedentes e isso implica uma mudança até cultural na gestão do seu gabinete, na gestão dos seus processos. Isso vai importar em alterações na maneira do dia a dia na gestão dos gabinetes. O que se espera é que nessa interlocução, viabilizada através desse termo de parceria, efetivamente dela decorra uma diminuição de processos em tramitação e evidentemente do número de recursos, que é isso que a sociedade brasileira deseja, que o jurisdicionado deseja. O Tribunal Mineiro é o primeiro a oficializar a parceria. Desafogar para quem trabalha como juiz, como desembargador ou como ministro, desafogar para os servidores e diminuir essa espera do cidadão, mas também trazer uma questão que é muito importante. Os advogados, os cidadãos já saberão que sobre aquele tema, o Tribunal de Minas, o Superior Tribunal de Justiça já fala assim, já decide assim. A audiência pública no TSE discute as minutas das instruções que vão reger as eleições gerais de 2018. Foram dois dias de debates. Prestação de contas, limites de gastos, fiscalização, auditorias. Esses e outros assuntos fizeram parte da audiência pública, fundamental para a realização das eleições do ano que vem. Representantes de partidos políticos, instituições e organizações que tratam do tema participaram da audiência com sugestões e questionamentos. As instruções, elas sintetizam as diretrizes de todas as etapas do processo eleitoral. Então facilita para quem atua no controle das eleições e facilita para quem tem de eventualmente se defender de alguma suposta violação a essas instruções. As eleições de 2018 serão realizadas no dia 7 de outubro. Há uma expectativa devido às alterações que foram realizadas na legislação, como por exemplo, o teto de gastos. Uma expectativa grande de renovação. A expectativa de como é que vai funcionar uma eleição pela primeira vez sem financiamento de pessoa jurídica. E também, digamos assim, uma boa expectativa é uma feição que nós queremos dar à justiça eleitoral com um centro de debates da democracia. Restaurar no país o civismo, a cidadania, o amor à coisa pública. Isso vai ser uma tarefa institucional à parte, mas muito importante. O médico Heckel Cabral Moraes foi condenado pela Justiça de Brasília a pagar a indenização ao filho da jornalista Lanúcia Martins Barbosa, morta em janeiro de 2010 durante um procedimento de lipoaspiração. A defesa do filho dela entrou na Justiça contra o médico, alegando que a morte foi provocada por erro, já que o procedimento foi realizado em uma unidade sem UTI e teria ocorrido falha no manuseio dos instrumentos. A defesa do médico alegou que o profissional agiu de acordo com as normas técnicas da medicina. A paciente foi comunicada dos riscos e que a morte teria sido provocada por problemas cardíacos e embolia gordurosa. A perícia, no entanto, confirmou a versão da defesa do filho. O médico foi condenado a pagar R$ 50 mil por danos morais e pensão mensal de aproximadamente R$ 2.400 até o menino completar 25 anos. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Aplicativo de celular vai ajudar futuros pais a se aproximarem de crianças disponíveis para adoção no Rio Grande do Sul. A gente volta já já. O seminário Reforma Trabalhista e os Impactos no Setor Imobiliário debate questões importantes para os mais de 2 milhões de trabalhadores deste mercado. O evento que acontece no TST vai até amanhã. O seminário é voltado ao público que se relaciona direta e indiretamente com o setor imobiliário, que segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, emprega aproximadamente 2 milhões e 400 mil trabalhadores em todo o Brasil. Durante as palestras de ministros do TST, foram discutidos temas como o vínculo jurídico entre corretores de imóveis e as imobiliárias, intermediação da mão de obra terceirizada, novas formas de contratação, além da responsabilidade por acidentes de trabalho. O evento é de graça e ocorre até amanhã aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Na hora de escolher o nome de uma empresa, é preciso consultar antes o registro da marca. Um centro odontológico foi condenado a pagar indenização por usar indevidamente a mesma sigla de uma clínica médica de São Paulo. A decisão é da terceira turma ao julgar recurso de um Instituto Odontológico de São Paulo, condenado por usar a mesma sigla de um Instituto de Oncologia do Estado, que possui o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, o INPI. O centro odontológico argumentou que o Instituto de Oncologia não comprovou os prejuízos supostamente sofridos pelo uso da mesma marca e sustentou que a sigla não gera confusão entre os clientes. Em primeira instância, o juiz entendeu que não haveria violação de direito na utilização conjunta da sigla, pois as empresas desempenham atividades distintas. Mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o colegiado, as empresas atuam em áreas similares, no campo das ciências médicas. Além disso, reconheceu que o Instituto de Oncologia tem exclusividade da marca. Ao ser condenado em segunda instância, o Instituto de Odontologia recorreu ao STJ, onde a relatora do caso, o ministro Anansi Andrigui, destacou que o direito de exclusividade em todo o território nacional está assegurado por lei, sendo vedado o uso da marca por terceiros sem autorização prévia. No processo, o centro odontológico buscava anular o pagamento de indenização e, para isso, alegou a falta de comprovação dos prejuízos sofridos pelo detentor da marca. Mas a relatora destacou o entendimento da turma de que o titular do direito não precisa necessariamente demonstrar prejuízos sofridos para obter reparação. A terceira turma, então, manteve a condenação do Instituto Odontológico, que deve pagar indenização por danos morais e materiais ao detentor da marca. Veja que notícia boa. O aplicativo de celular vai ajudar pessoas habilitadas para adotar crianças e adolescentes a encontrar os futuros filhos no Rio Grande do Sul. O objetivo é usar a tecnologia para incentivar as adoções tardias. No estado, cerca de 600 crianças aguardam a adoção. 5 mil pais estão habilitados. Na capital, 220 crianças esperam o lar, enquanto 500 famílias também aguardam filhos. Em razão do vínculo existente, não se indica esta separação. Com isso, a colocação por ser em grupo, acaba muitas vezes encontrando o obstáculo no perfil. Lógico, nós já tivemos algumas experiências muito positivas de pessoas que ampliaram o perfil, que adotaram o grupo de irmãos e é isso que a gente, então, está tentando buscar. A ideia do projeto surgiu de um pai. Depois de adotar dois irmãos, o analista de sistemas pesquisou ferramentas para que outras crianças e adolescentes também tivessem a oportunidade de ter uma família. Tudo começou no dia em que ele foi buscar os filhos para levar para casa. Eles iam sair com esse ônibus para as praças e tudo. A gente ficou ali e chegou um para mim, um mais velho, um de 16 e 17 anos, chegou para mim, olhou bem nos meus olhos e disse, tio, tu vai ser pai do preto? E eu virei para ele, não esperava, fiquei com aquilo no coração e disse assim, sim, vou tentar. Aí ele olhou bem para mim, baixou a cabeça e saiu. E aquilo me deu uma certa, eu estava alegre, estava muito contente, estava feliz por ter meus filhos adotados, mas aquela criança de 16 anos me deixou meio atônito ali. O aplicativo vai facilitar o encontro entre futuros pais e filhos e também incentivar a flexibilização do perfil desejado para adoção. Ele vai oportunizar para os pretendentes habilitados no Cadastro Nacional de Adoção que vejam vídeos, fotos, cartinhas, desenhos dessas crianças e adolescentes. É uma forma de aproximar esses pretendentes dessas crianças. A iniciativa é inédita no país. A ferramenta é desenvolvida por alunos da PUC sob a orientação de um professor coordenador. Durante dois semestres, 30 alunos se envolveram no desenvolvimento do projeto. Nós desenvolvemos o aplicativo usando, não há primeira versão, para quem tem telefones Android, vai poder baixar o aplicativo da loja, obviamente ele é gratuito. Nesse aplicativo estarão disponíveis informações sobre as crianças e adolescentes que estão aguardando a adoção. O Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal fará a operacionalização e a implantação da ferramenta. O Ministério Público Gaúcho irá fiscalizar os usuários. O gerenciamento ficará a cargo do Judiciário através da Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul. Crianças e adolescentes aptos à adoção, sim, nós temos. Não é que nós não temos. Só que os pretendentes, em sua maioria, querem crianças pequenas, de idade, que não tenham problema de saúde, que não façam parte de um grupo de irmãos. Então, essas características dificultam a adoção. E nós queremos que essas crianças e adolescentes tenham mais chances. O aplicativo permitirá que as famílias que estão no Cadastro Nacional de Adoção conheçam as características das crianças e adolescentes que procuram uma família. Uma parceria com benefício para todos. É o típico projeto ganha, ganha, ganha. Quer dizer, ganham os alunos que têm a oportunidade de testar os seus conhecimentos, se sentirem desafiados por um problema real. Ganha o Poder Judiciário, o Ministério Público, porque conseguem entregar uma ferramenta que aproxima os interessados em adotar das crianças. Ganha a sociedade, ganham os pais, ganham as pessoas, os interessados, e, principalmente, ganham as crianças e os adolescentes. O programa Link CNJ de hoje vai falar da Semana Nacional da Conciliação e da cultura do diálogo. Você vai conhecer o aplicativo Supremo em Ação, que permite o acompanhamento detalhado do trabalho dos ministros do STF. Na entrevista especial, a diretora de pesquisas do CNJ, Maria Teresa Sadek, fala da transparência no Judiciário. O Link CNJ é daqui a pouco, às nove e meia da noite. Não perca. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto